Eu não quero me exibir, mas eu sou teu professor Tudo que tu aprendeu, o magrião que ensinou Oh, 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 eu tô que tu Oh, 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 eu tô que tu Oh, 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 eu tô que tu Tua linguada no teu grilo, tu chega a ser arrepiou Tua linguada De novo Oh, 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 oh Tua linguada no teu grilo, tu chega a ser arrepiou Tua linguada no teu grilo, tu grito quando gozou Oh, 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 oh Então solta a batida seca, então solta E aí, seca, solta a batida aí de novo E aí, meninas, com pontinho na mente Cantar que é do gordinho gostoso